TV em tempo, feliz 2015. Festa da virada, queima de fogos na Ponta Negra atrai mais de 150 mil pessoas. E para curar a ressaca, muita gente amanheceu o dia na praia e o banho foi no rio. Homem de 60 anos é encontrado morto na frente de casa em Ramal. Esse enteado é o principal suspeito do crime. Tudo pronto, é hoje a posse do governador, professor José Melo, e do vice Henrique Oliveira. Fé e devoção, fiéis católicos vão à missa para refletir, agradecer e pedir paz para 2015. E na virada de ano, o bebê que nasceu aos 14 minutos de 2015 é um menino. O Jornal em Tempo, desde 1º de janeiro, começa agora. Olá para você que acompanha esta edição do Jornal em Tempo pela internet. A festa da virada na Ponta Negra superou as expectativas. Mais de 150 mil pessoas foram ao local para brindar 2015 e curtir as atrações locais e nacionais como monobloco. É claro, aproveitaram também para agradecer e fazer pedidos ao ano que se inicia. A movimentação por aqui começou cedo. Engarrafamentos e muita gente a pé. A gente veio andando porque não dava mesmo para passar por causa do trânsito. E como é a primeira vez minha aqui, eu trouxe até a minha romã para fazer simpatia, longe de casa. E a gente vai ver. Eu nunca vi o queima de fogos aqui em Manaus, então vamos ver, enfrentar. Primeira vez aventurar. As atrações musicais contribuíram para esquentar o ritmo do público que decidiu passar a virada de ano na praia. Essas mulheres vieram da Alemanha passar o Réveillon aqui em Manaus. Estamos gostando muito aqui da Réveillon. É a primeira vez que passamos Réveillon aqui no Brasil, na praia de Manaus. E nós estamos divertindo muito, a música é muito bacana. Na última noite do ano, comemorar ao lado da família o melhor de tudo. Todo ano aqui na praia a gente sempre está em família. Agora é o primeiro ano com o nosso filho aqui. E a gente quer desejar a todos vocês um feliz ano novo. Gente por todos os lados. No gramado, em barracas na beira da praia e na frente do palco, o espaço ficou pequeno. Em outra área, algumas pessoas preferiram fazer pedidos para um novo ano. A gente tem que procurar todas as energias positivas. Então eu vim aqui, fiz a minha oferenda aí, manjar, para que ela dê o quê? Dê saúde, proteção, claro que abaixo de Deus, Pai Todo-Poderoso. Nós temos que ter alguém que possa interceder pela gente. E esse é o momento mais esperado por todos os irmãos Nauaras e participantes do Réveillon aqui na praia da Ponta Negra. A queima de fogos e o desejar de um feliz 2015. O Natal a gente faz a introspecção, a gente medita com a família. Ao novo a gente explode de alegria, de humanidade. Eu quero que isso aí dê força e vigor para nós lutarmos, para fazer um grande ano. Com melhores índices em tudo. E depois de curtir a festa da virada na Ponta Negra, muita gente permaneceu no local para aproveitar o dia primeiro nas águas do balneário. Logo que chegamos à Ponta Negra, encontramos um cenário típico do dia seguinte de uma grande festa. Lixo por toda a extensão da praia. As paradas de ônibus lotadas com quem curtiu a festa até o final. E com tanta gente ainda no local, quem se deu bem foi quem resolveu aproveitar a oportunidade para garantir um dinheiro extra. O movimento foi bom hoje. A noite todinha, bastante movimento, graças a Deus. A última atração ficou no palco aqui da Ponta Negra até quase seis da manhã. E muita gente já veio preparada, inclusive com barracas, para permanecer durante todo o dia primeiro. Adriana Noronha chegou cedo, ainda na quarta-feira. E depois de curtir a festa, hoje só queria saber de aproveitar a praia. Estamos desde ontem até agora. Então a gente vai sair daqui cinco horas da tarde. E mesmo quem não conseguiu prestigiar o Réveillon, veio para a Ponta Negra na intenção de renovar as energias com o banho de rio no primeiro dia do ano. Ontem a gente vinha para parar para cá, mas muita gente aí, a gente resolveu voltar para vir hoje. Hoje está mais tranquilo, aí nós viemos hoje. O que você está achando? Estou achando bom hoje. E com a praia lotada, o policiamento continuou reforçado. Durante a noite, o consumo de bebida com certeza foi bem elevado, mas está tranquilo toda a orla. Tem muitas pessoas ainda que estão de ontem, mas a princípio todos tranquilos, nenhuma briga, nenhum tipo de distúrbio. Teve festa também em outros dois pontos aqui da capital. No Educando, em Zona Sul, 10 mil pessoas comemoraram a chegada de 2015. A primeira atração foi o cantor Américo Madrugada e banda, depois o puxador de samba Nego da Grande Rio. Já na Avenida Itaúba, os baianos do grupo Gui Gui Gueto fizeram a contagem regressiva na virada de ano. Agora a gente vai saber como foi a festa de Réveillon no município de Tefé. Uma multidão lotou a Praça Remanso do Boto para celebrar a chegada do Ano Novo ao som de Edu Guedes. A meia-noite, fogos de artifícios coloriram o céu de Tefé, anunciando o primeiro dia do ano de 2015. O público estava em sintonia com o mesmo desejo. Felicidade, sucesso, muita paz para todo mundo, para a gente. Saúde, saúde e um mundo mais em paz, mais tranquilo para todos nós. O espetáculo de luzes e cores durou 15 minutos. Depois da virada, Edu Guedes voltou a comandar a multidão e o agito na madrugada de 2015 ficou por conta da banda Rabo de Vaca. 15 mil pessoas lotaram o local do evento. Nenhuma ocorrência grave foi registrada. Que a população de Tefé continue assim, continue fazendo essa festa bonita, provando para a Amazonas que ela está aqui, que ela é realmente a princesinha dos solimões. O prefeito de Tefé, Juscelino Maveloso, acompanhou de pertinho todo o evento. Já todo um feliz ano novo, que eu tenho certeza que 2015 vai ser muito melhor que 2014. Que todo mundo, paz, Deus quiser, com muita paz, com muita saúde. Esse é o nosso desejo e nós vamos continuar fazendo mais e mais pelo povo de Tefé. Vamos agora à Câmara dos Vereadores de Manaus, onde é realizada neste momento a posse do presidente da casa, Wilker Barreto. Vamos falar ao vivo com a repórter Márcia Lasmar. Márcia, tem outras mudanças na mesa diretora também, né? Uma boa tarde para você, uma boa tarde para todo mundo que está em casa. A gente está agora aqui na Câmara Municipal de Manaus acompanhando a solenidade de posse do presidente da Câmara Municipal de Manaus, Wilker Barreto. Ele chegou a mencionar para a gente que vai ter três nortes na sua proposta. Primeiro, ele vai defender o cumprimento das leis municipais, o funcionalismo público e, principalmente, garantir a todos aí justiça e cidadania. Ele está agora falando, fazendo o seu discurso de posse na solenidade, com a participação também do prefeito Arthur Neto e o ex-presidente da Câmara, Bosco Saraiva. Agora, um outro detalhe também é que o presidente da Câmara Municipal de Manaus também vai assumir a vice-prefeitura, já que Sabrão vai ter que fazer uma renúncia do seu mandato para poder assumir a sua candidatura para deputado federal. Nesse momento, ele termina o discurso dele e agora quem deve falar é o prefeito, que vai falar agora conosco aqui. Quais são os três nortes do seu BNU 2015 e 2016? Primeiramente, darmos continuidade a um projeto importante, que é a TV Aberta, já iniciado na gestão do presidente Bosco, pedindo também o apoio da bancada federal do Amazonas, do prefeito Arthur Vigílio, que tem um grande trâmite em Brasília, para que nós possamos, com a TV Aberta, aproximar mais a Câmara da Sociedade Manauara. Segundo ponto, leis municipais. As leis municipais precisam ser respeitadas e nós temos boas leis, leis importantes, que infelizmente alguns segmentos teimam e não querem dar esse direito de cidadania aos manauaras. E no terceiro ponto, a questão da valorização dos nossos servidores. Nós temos uma Câmara que tem um orçamento de R$ 126 milhões, mas nós só temos menos de 10% para investimento. Nós temos um custeio da máquina muito grande. Nós temos que diminuir o custeio para aumentar o investimento. E como é que vai ser esse trabalho junto ao prefeito de Manau, já que depois que o vice-prefeito ir sabendo renunciar, o senhor praticamente assume a vice-prefeitura? É, com muita tranquilidade, por exemplo. Enquanto eu for presidente da Câmara, eu sou gestor da Câmara. No dia que eu tiver que assumir a função de prefeito em exercício, eu vou dar continuidade aos projetos e trabalhos de uma avaliação, de uma gestão que é bem avaliada pela cidade. Ok, muito obrigada, presidente. Boa sorte aí na gestão. Volto com você no estúdio, Roberta Cunha. Obrigada, Márcia. Ao vivo da Câmara Municipal de Manaus. E veja a seguir, idoso é encontrado morto na frente de casa e exenteado da vítima é o principal suspeito do crime. E ainda, daqui a pouco, tem a posse do governador José Melo e do vice Henrique Oliveira. Agora, são 17 horas e 27 minutos, você fica com imagens ao vivo do Centro de Convenções Vasco Vasques, onde logo mais será realizada a cerimônia. A gente volta já já. Tchau. 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 Tchau.